Fala galera, aqui é o Leovlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo muito, muito bagulho louco aqui no canal. Então se inscreva no canal, garanta o seu like e veja o vídeo até o final, por isso é de extrema, extrema, extrema importância e vai me ajudar muito, vocês não tem noção. Me siga no meu Instagram, arroba leovlogspotê e carrega esse vídeo aqui com inúmeros e inúmeros comentários, pois eu sei o porquê o senhor e a senhorita entraram aqui dentro do meu vídeo. Foi por causa disso daqui, dessa aliança que tem no meu dedo, muito sugestivo né, um vídeo de namoro e o Leovlog está com uma aliança no dedo. Léo, então quer dizer que hoje chegou o grande dia de você anunciar que você realmente está namorando para... Não, 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 não é o dia ainda, tá? Essa aqui é uma aliança e não é minha, eu só peguei ela para fazer thumb e o início do vídeo. Diga-se de passagem, essa aliança não é minha, é da minha mãe, eu só peguei somente para gravar a introdução do vídeo, molecada. Bom, então quer dizer que Leovlogs não está namorando? Não, molecada, eu estou solteiro, não estou ficando com ninguém, não estou namorando com ninguém e nada além de solteiro, tá? É muito importante que vocês saibam disso e eu estou bem chateado vindo aqui e ter que falar isso aqui para vocês, tá? De verdade mesmo, não era um vídeo que eu queria gravar, mas eu estou recebendo bastante mensagem, bem desconfortáveis. Inúmeras mensagens que estão me deixando desconfortáveis lá no meu Instagram, arroba Leovlogs.t Estou recebendo algumas mensagens citando o porquê eu não namoro. Muita gente vem cobrando de mim, olha que negócio de louco. Muita gente vem cobrar de mim o porquê eu não estou namorando com alguém. Molecada, isso aí é extremamente feio, desconfortável, sabe? É um negócio que incomoda mesmo de verdade. Até por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para vocês pararem. Quem está fazendo isso, eu peço que realmente mesmo, para, porque é feio, é desconfortável. Então, tipo assim, quando chegar a hora, eu vou namorar. Mas saiba que vocês vão ser os últimos a saber. Independente. Vocês vão ser os últimos a saber, porque, tipo assim, acho que eu não vou querer expor meu relacionamento na internet. Entendeu? Muito menos no meu YouTube. Então, tipo assim, quando eu tiver que namorar, quando chegar o tempo de namorar ou ficar com alguém, vocês vão ser os últimos a saber. Entendeu? Como eu já fiquei com outras pessoas e vocês nem ficaram sabendo. E nem vão saber. Então, a relação é, não fiquem cobrando de mim um relacionamento. Eu não quero namorar, não quero ficar, não quero nada com ninguém neste momento. Eu quero focar em mim, nos meus projetos, na minha academia, nos meus canais, nos meus estudos. Acabou. Quando chegar o momento que eu tiver que namorar, eu vou pegar, se tiver que colocar. Quando namorar, eu vou colocar uma aliança no dedo. Quando tiver que ficar com alguém, eu vou ficar com alguém. Mas quando eu quiser. Não é quando vocês quiserem. Entendeu? Eu estou vindo aqui bem desconfortável mesmo. Porque, tipo assim, é chato, sabe? Vocês cobrarem o relacionamento de alguém. Não é só porque eu estou indo na internet, que eu tenho que, tipo assim, expor tudo para vocês. O que vocês veem aqui no meu canal, é 1% da minha vida. 1% da minha vida. Vocês não sabem o que acontece por trás. Entendeu? Tipo assim, não é só porque eu estou vindo aqui, eu mostro meu dia a dia. Mostro um pouquinho mais da minha vida para vocês. Que vocês podem opinar em cima dela. Então, vocês têm que saber que o meu pessoal, meu pessoal, família, relacionamento, amizade. Isso aqui, vocês podem deixar para mim, tá? O que eu mostro aqui no canal, o que eu realmente quero mostrar para vocês. O que acontece em off, vocês nunca vão saber e não vão saber. Porque é minha vida pessoal, molecada. Vocês têm que entender, vocês têm que saber distanciar. Entendeu? O que eu mostro para vocês é a minha vida pessoal. Entendeu? E eu deixo isso bem separado. No meu lado profissional e na minha vida pessoal. Porque eu não quero que uma coisa atrapalhe a outra. Porque atrapalha. Entendeu? Então, caso um dia eu acabe namorando com alguém ou ficando com alguém, vocês não irão saber. Somente num dia que eu achar necessário, eu e a pessoa se sentirmos confortáveis, em estar na frente da câmera e anunciar nosso relacionamento para vocês. Se não, se nenhum dos outros estiver confortável, eu não vou anunciar. Entendeu? E não tenho vontade nenhuma de namorar. Não tenho vontade nenhuma. Caso um dia namore, eu anunciar para vocês. Porque eu gosto muito de separar minha vida pessoal da minha vida profissional. Porque uma coisa interfere na outra. Entendeu? Então, num dia que eu peguei e coloquei uma aliança no dedo. Um dia aí, né? Um dia, caso isso daí aconteça. Eu vou evitar de ficar mostrando. Talvez eu mostre a pessoa no vídeo, mas não falando que ela é minha namorada ou coisa do tipo. Entendeu? Vai essa pessoa se sentir confortável também. Não é só eu pegar ou começar a ficar com alguém, começar a namorar com alguém. Chegar aqui e começar a mostrar ela. Não é assim que funciona. E se ela não quiser aparecer no meu canal, eu respeito. Vou respeitar a opinião dela. Não vou mostrar. Entendeu? Se ela não quiser divulgar nosso relacionamento, não tem problema nenhum. É até melhor. Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga, molecada. Então, tipo assim. Bem chateado mesmo. Eu peço para vocês não ficarem cobrando relacionamento de mim e da minha pessoa. Eu não estou focando em relacionamento. Não é minha meta, entendeu? Eu não sou que nem grande parte dos adolescentes que ficam almejando o relacionamento. O que eu almejo é o meu futuro. Meu futuro profissional. Então, eu estou aqui na frente do computador. Eu estou trabalhando, estou gravando vídeo para os meus dois canais. Estou estudando. Estou fazendo minha academia. Estou lendo meu corpo, minha cabeça. E também o meu lado profissional. Então, a relação é. Não penso em ficar com ninguém. Não quero ficar com ninguém. E saibam diferenciar. Por favor. Não fique cobrando algo de alguém. Isso aí é extremamente feio. Feio mesmo, de verdade. Tá? Então, eu fiquei bastante chateado com vocês. Não esperava isso aí logo de vocês. Mas, acontece. Espero que não se repita de novo. Tá? E é isso, molecada. Tá? Foi um vídeo aí. Bem... Uma pegada bem... Sabe? Bem direta mesmo. Porque... Sabe? Me desgastou o suficiente para eu ter que vir gravar um vídeo. Sentar na frente de uma câmera e falar. Realmente o que está acontecendo para vocês. E é normalmente o que eu faço isso. Eu faço isso. Mas o canal ele vê produções. Eu pego, sento na frente da câmera e falo o que está acontecendo. É o que eu faço nesse canal. Mas eu não achei que eu ia ter que chegar num nível de ter que explicar o porquê eu não namoro. Sabe? É um bagulho... Chato. Chato mesmo, de verdade. Quando eu estiver namorando, vocês não vão saber do meu relacionamento. Porque eu não vou querer expor. Então, molecada. Saibam que... Eu vou estar aqui gravando um vídeo para vocês normal. Coisa do tipo. Independente se eu estiver namorando ou não. Vou continuar gravando para vocês. Saibam disso. E não cobre o relacionamento de mim, da minha pessoa. Da minha parte. Porque eu não penso tão cedo em namorar com alguém. Eu quero focar em mim, nos meus projetos, nos meus trabalhos. Nos meus estudos. E tudo mais. Então, não cobrem isso aí de mim, molecada. Não cobrem. Não cobrem. Eu não tenho aquela pira de adolescente de querer ficar pegando todo mundo. De querer ficar namorando todo mundo e coisa do tipo. Não tenho essa pira. Não tenho essa vontade. Prefiro ficar no meu canto. Gosto muito da minha casa. Prefiro ficar aqui sentado na minha cadeira. Ficar vendo o YouTube o dia inteiro. Do que ficar saindo para o rolê e ficar pegando todo mundo. Entendeu? Não é a minha vibe. Não curto mesmo. De verdade. Então, não cobre um bagulho de mim. Porque não gosto disso. E ainda mais envolvendo em bagulho de relacionamento. Que, para mim, sinceramente, não vai aderir muito. Na fase que eu estou. Então, caso eu fosse namorar nesse momento. Possivelmente, até me atrapalharia. Ou, possivelmente, não desenvolveria o relacionamento. Porque, além de eu não estar preparado. Certo? E, além de eu não queira também. Entendeu? Então, para mim, não valeria a pena nesse momento. E, eu acho que é isso, molecada. Um vídeo aí diferente. Um vídeo de uma pegada diferente. Muito mais dinâmica. Com pouquíssimos cortes. Se teve corte aí, foi só erro de dicção pela minha parte. Mas, saibam que eu não estou namorando. Eu não pretendo namorar. E, é isso, mano. Tá? E... É isso. Inscreva no canal. Garanta o seu like. Obrigado por ter visto até o final. E, é isso, mano. Tá? Saiba que, até isso aqui acontecer. Quase não sai. Agora, malandro, meu dedo ficou até vermelho. Quase não sai. Saiba que, até... Eu fazer isso daqui E colocar uma aliança no meu dedo Vai demorar muito ainda. Pelo menos Pela minha parte vai demorar muito. Então, saibam disso. Tá bom? Obrigado por ter visto até o final. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui. Até o final. Até o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri